Vamos agora ao vivo, lá na Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, falar com o nosso correspondente Vitor Santos, que está lá no cantinho bem especial do Santuário Basílica, né Vitor? Boa noite! Mostra pra gente aí onde você está. Boa noite, Casey. É um cantinho muito especial. Boa noite pra você, Romeiro, pra você, devoto, fiel, que está acompanhando o Pautas da Igreja. Casey, esse cantinho aqui que eu estou é um cantinho muito visitado por diversas pessoas de todas as partes do Brasil. Eu estou aqui num cantinho muito especial do lado esquerdo do presbitério, que é a visita à imagem. Estou subindo aqui pra mostrar pra vocês, o Aldo está acompanhando, porque aqui é onde vários devotos, vários fiéis, vêm fazer pedidos, vêm agradecer e vêm colocar suas intenções. Quem vai explicar melhor pra gente é o sacristão aqui da igreja, Marcelo Barbosa, que toma conta desse espaço, que ajuda a tomar conta desse espaço. Marcelo, explica pra gente o que é esse espaço. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos que nos acompanham no Pautas da Igreja. Esse espaço, como você bem disse, é o espaço da visitação à imagem, também conhecido como a fila do beijamento, por conta das fitas que são colocadas nesse espaço. Marcelo, e como funciona? As pessoas colocam a fita, fazem os pedidos. Logo após de colocar as fitas e os pedidos, o que vocês fazem depois com as fitas? Bem, eu trabalho, né? Responsável pela colocação dessas fitas aqui, eu faço esse trabalho uma vez por semana, sempre às sextas-feiras, à noite, sempre após a celebração, né? Eu faço a troca, né? E as pessoas sempre deixam, como você pode ver aqui, pedidos escritos, esses pedidos amarrados, né? São deixados aqui e logo após esse, a gente faz a retirada e entrega para as irmãs para a incineração, junto com os pedidos, demais pedidos que são deixados aqui nesse espaço. Ok, e aqui também nesse espaço, não sei se o Aldo consegue mostrar para a gente, por favor, da parte dos objetos. Ali, onde coloca, né, Marcelo? Os objetos, coloca as intenções, as cartinhas, todos os pedidos, né? O que entra basicamente ali naquele espaço de objetos, Marcelo? Entra fotos, uma peça de roupa, vamos dizer, propriamente um calçado, um objeto de cera, que é deixado ali em cumprimento de alguma promessa, também. Marcelo, e você retira, leva para a Sala dos Milagres ou não? Esses objetos são deixados ali, são separados, levados para a Sala dos Milagres, o local exato para colocação, tá? As demais intenções, juntamente com as fitas, são incinerados, entregues às irmãs, né, da copiosa, que são incinerados em um momento de oração. Case, e uma curiosidade, viu? Na época da Romaria, esse local aqui na igreja é um dos mais visitados. É fila quilométrica, né, de pessoas de todos os estados, de várias cidades do país, que vem aqui fazer seu pedido, fazer seu agradecimento ao Pai Eterno. Muito legal, hein, Vitor? Esse lugar aí é abençoado, realmente já passei por aí. Obrigada mesmo pelas nossas informações, viu? Até segunda-feira, se Deus quiser. Muito obrigado, Case. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.